E sábado dia 29 aconteceu a vacinação na feira dos produtores de Paracatu e a nossa equipe acompanhou este evento. Não existe desculpas para não se imunizar contra a Covid-19. No último sábado quem foi fazer as compras da semana na feira do produtor poderia sair munido de produtos naturais e uma boa dose de vacina no braço. A vacinação tem sido feita como a gente esperou. A gente conseguiu avançar quase um público de 200 pessoas procurando para tomar a primeira dose, a segunda dose e a dose de reforço também para completar o ciclo de imunização. A vacinação contra a Covid-19 no município de Paracatu de segunda a sexta-feira está acontecendo nos PSFs da cidade. Então a gente solicita que as pessoas que tenham que tomar a primeira dose, segunda dose ou dose de reforço, fique de olho e atento no calendário divulgado oficialmente pela prefeitura para estar procurando os postos. E também sempre a gente buscará pontos itinerantes onde a gente pegará mais pessoas e vacinará mais pessoas no município de Paracatu. Vem pessoal, vacinar. Tem que vacinar para essa doença desaparecer. É isso aí. E segundo informações divulgadas pela prefeitura municipal de Paracatu, foram aplicadas 241 doses da vacina contra a Covid-19 na feira no último sábado.